O Brasil celebra as conquistas da micro e pequena empresa. A data foi celebrada essa semana na Câmara dos Deputados. A repórter Camila Xavier acompanhou e traz os detalhes. São mais de 20 milhões de empresas brasileiras e 99% delas são pequenos negócios. Somente os microempreendedores individuais correspondem a 12,6 milhões. O setor é responsável por 30% do PIB, gerando mensalmente 7 em cada 10 empregos formais no Brasil. Com essa participação tão relevante na economia brasileira, as micro e pequenas empresas receberam uma homenagem de peso. Uma sessão solene da Câmara dos Deputados no plenário da Casa. O Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas é comemorado em 5 de outubro. Nessa data, em 1999, foi criado o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que foi regulamentado pela Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Uma sessão como essa é momento de nós celebrarmos as vitórias e, ao mesmo tempo, prepararmos as nossas articulações políticas no sentido de avançarmos, de criarmos mais apoio e mais incentivo para os pequenos negócios no nosso país. E hoje aqui saímos com tarefas, finalizar a agenda legislativa com as propostas prioritárias, também articular a aprovação de alguns projetos ainda este ano, realizar eventos nas regiões do país e continuar o trabalho junto com todos os parceiros dos pequenos negócios no Brasil. O presidente do SEBRAE, Décio Lima, não pôde comparecer por motivos pessoais, mas em vídeo, celebrou as micro e pequenas empresas do país e a data tão importante para a instituição. E saudar todos aqueles que representam esta pluralidade da economia do nosso país, que hoje somam 99% dos CNPJs, representam 55% dos empregos formais e são 30% do PIB. Representantes do SEBRAE de outros estados vieram prestigiar os micro e pequenos empreendedores que geram emprego e renda para as suas regiões. Nós temos esses empreendedores espalhados por todo o território nacional, cada cantinho, cada bairro, cada município, eles estão lá fomentando a economia e a gente teve a honra aqui de ter vários desses representantes desse Brasil e do Espírito Santo aqui, que teve a honra de falar aqui nessa sessão solene hoje e nós estamos muito felizes por isso. Mônica é farmacêutica e empreende há 35 anos no setor de farmácia de manipulação no Espírito Santo. Hoje ela emprega 111 pessoas e representou na sessão solene os milhões de empreendedores brasileiros que, assim como ela, não desistiram do sonho de ter o próprio negócio. Eu comecei aos 21 anos, abri a minha primeira unidade da Farmic, galguei esse caminho que hoje já temos 35 anos de mercado com muita perseverança, muita dedicação e, acima de tudo, com muito preparo. Primeiramente, é muito orgulho estar aqui e, acima de tudo, dizer que ser empresário no Brasil já é ser vitorioso.